A justiça determinou a transferência do ex-governador Sérgio Cabral para o presídio federal fora do Rio. O depoimento de hoje do ex-governador Sérgio Cabral foi um desmembramento do processo da Operação Calicut, em que ele já foi condenado a 45 anos de prisão. O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal, queria saber como o dinheiro de esquemas de corrupção era lavado, segundo as investigações, com a compra de joias. Numa das respostas, o ex-governador mencionou informações pessoais sobre a família do juiz. E eu já disse à Vossa Excelência que eu comprei joias para minha mulher em datas comemorativas. E o que está provado, inclusive, nas testemunhas de acusação da empresa H-Sterra. Segundo, que não se lava dinheiro comprando joias. Vossa Excelência tem um relativo conhecimento sobre o assunto, porque sua família mexe com bijuterias. Se eu não me engano, é a maior empresa de bijuterias do Estado. Então, Vossa Excelência conhece essas informações que me chegaram. Bom, eu acho melhor fazer pergunta, porque eu não quero o seu ponto histórico da minha família. Não, nem estou interessado em saber o que o senhor conseguiu. Vossa Excelência sabe que joias, quando são compradas e saem da loja, elas já saem sem o valor da vitrine. Eu não sei nada, Sr. Sérgio. Eu quero que o senhor me diga, o senhor comprou essas joias todas? Não, não, não. Então, sobre a Deus, eu estou lhe dizendo que eu comprei as joias fruto de caixa 2 de campanha, que Vossa Excelência não acredita. O clima de constrangimento e tensão aumentou quando Sérgio Cabral começou a dizer que Marcelo Bretas está usando o processo para se promover. O senhor está querendo criar mais uma vez. Excelência, excelência. Para ter discurso. Eu não estou querendo criar discurso. Eu já fiz muito discurso da vida. Eu estou sendo injustiçado. Eu estou sendo injustiçado. Mas é o meu direito dizer que eu estou sendo injustiçado. O senhor está encontrando em mim uma possibilidade de gerar uma projeção pessoal e me fazendo um calvário claramente. Eu espero que o advogado não esteja aumentando essa linha de defesa. É ofensivo o senhor dizer isso para mim, mas eu lhe pedi uma suspensão do ato um pouquinho. Eu não recebi com bons olhos o interesse manifestado do acusado de informar que a minha família trabalha aqui no juteria, por exemplo. Isso é o título da coisa que pode, sublimamente, ser entendido com algum tipo de ameaça. Ameaça? Eu estou preso. Veja bem. Eu estou preso. O senhor está preso. Eu estou preso, excelência. Então, eu não recebo isso com bons olhos. E este comportamento do acusado, se a ideia é criar algum tipo de suspeição, se é essa a linha de legislação, eu quero lembrar que a lei reda que o próprio acusado crie uma situação de suspeição. O juiz suspendeu a sessão por cinco minutos. Na volta, o depoimento foi encerrado. A seguir, Adriana Selma e Carlos Miranda foram chamados, mas não quiseram falar. O último depoimento do dia foi o de Luiz Carlos Bizerra, conhecido por ser um dos operadores do esquema de corrupção, chefiado pelo ex-governador. No fim da audiência, o Ministério Público Federal pediu ao juiz Marcelo Bretas a transferência do ex-governador Sérgio Cabral para um presídio federal fora do estado do Rio. O procurador Sérgio Pinel entende que, com as afirmações que fez hoje, o ex-governador, mesmo preso aqui no Rio, está recebendo informações que não poderia e não deveria receber. Durante o interrogatório do senhor Sérgio Cabral, ele mencionou expressamente que, na prisão, recebem informações, inclusive informações sobre a família desse magistrado, o que denota que a prisão no Rio de Janeiro não tem sido suficiente para afastar o réu de situações que possam impactar na instituição desse processo e dos outros processos em curso nessa vaga. Por esse motivo, o Ministério Público Federal requer a transferência do réu Sérgio Cabral a um presídio federal, local em que ele possa ficar absolutamente separado de informações vindas fora da prisão. Esse fato é considerado um fato grave, como bem salientado pelo Ministério Público. A defesa de Sérgio Cabral disse que a decisão do juiz é arbitrária e ilegal e declarou que vai recorrer. Mas admitiu que a menção do ex-governador à família do juiz foi um comentário desnecessário.